Esses 20 minutinhos são sagrados. Depois os meus cabelos estão prontos para o que deram e vieram. E aí? Essa viagem sai ou não sai? Ah, é? Ainda bem que eu sobrevivi. Ainda bem que eu vou trazer, mas não é por isso que eu gostei que os meus cabelos sem brilho. E aí? E aí? E aí?